E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Sable. Ele acabou de receber a tradução para o português, né? Era um jogo que já não só faz um bom tempo no Game Pass, mas estava só em inglês. Agora a gente pode escolher, além do inglês, outras línguas, além do português, outras línguas, se você decidir. Beleza? Então, está otimizado para o Series S, o tamanho do jogo é 2,5 GB, né? E está aqui instalado no SSD. Beleza? Enquanto eu iniciei aqui o jogo, eu gostaria de agradecer, é claro, os membros do canal, que são aqui o Kaique Gabriel Marcondes, Rubem Dias, Ronaldo L. Cruz e Gabriel Gomes. Muito obrigado aí pela força de vocês, pelo apoio ao canal. É claro, agradecer aos outros membros e inscritos. E também, se você está curtindo aqui os gameplays do canal relacionado ao Series S e pretende comprar um para você, para alguém da sua família ou para o seu pior inimigo sonista, considera adquirir utilizando o link de associado que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Beleza? Bom, quando a gente inicia o jogo aqui, vocês perceberam que está em inglês, né? Vai estar em inglês para vocês que iniciarem o jogo aí pela primeira vez. Só que é só a gente vir aqui, ó, em idioma, que é um menuzinho que não tinha antes, né? E a gente mudar. Tem japonês, português, alemão, espanhol, francês, inglês. Então, você muda aqui, Brasil, pronto. Já era. Fica em português. Beleza? Eu vou colocar um novo jogo aqui. Eu só iniciei só para ver como que estava a tradução, né? Para ver se estava direitinho. Inclusive, é bem legal, né? Do menu. Esse é o jogo que eu acabei não tentando jogar ele mesmo em inglês, porque eu já sabia que ia vir tradução, né? Já tinha falado há um tempo aí, acho que uns 2, 3 meses atrás já comentaram sobre isso. Então, eu meio que pensei, ah, como eu sei que vai ter tradução, eu vou esperar a tradução para aproveitar melhor o jogo, né? Aí, por isso mesmo que esse está sendo o primeiro vídeo do Sable no canal. Geralmente, eu costumo fazer gameplay de jogos que acabam de entrar no Game Pass, né? Mas, vocês viram ali que eu joguei, tipo, 11 minutos. Eu joguei nada do jogo. Mas, apesar de eu não ter jogado nada do jogo, eu já ouvi um podcast, que foi do Overloader. E, assim, não é um jogo focado em ação, tá? Não existe combate no jogo. Ele é um jogo de exploração. Exploração, puzzle, história, entendeu? Então, você vai ter um mundo enorme aí para você explorar, conhecer a cultura do mundo, da sua tribo. É um jogo assim para você curtir a viagem, entendeu? E o engraçado do jogo é que é um jogo que pode ser terminado super rápido ou pode demorar para terminar. Porque, digamos assim, spoilers, né? Para você terminar o jogo, você só precisa voltar para a sua tribo e falar, eu quero ser isso daqui. E aí, o jogo acaba. Entendeu? Então, é um jogo sobre jornada, uma jornada pessoal. Uma jornada, assim, da personagem entender o que ela quer ser da vida. É basicamente isso, o jogo, entendeu? Então, você vai explorando o jogo até você, digamos assim, cansar. Ah, cansei, eu quero mais explorar. Já estou satisfeito. Eu acho que é isso que eu quero. Então, termina o jogo, entendeu? É interessante, assim, esse conceito de... O final está ali. É só você ir e você acaba o jogo, entendeu? Então, é um jogo que você pode terminar, sei lá, em 5 horas ou em 50 horas. Entendeu? O que é muito impressionante do jogo é a arte dele, né? Esse é o shade dele, é incrível, né? Bom, a gente precisa ir ali, no foguinho, porque acho que é ali que a gente pega a moto. Aí tem um lance da moto que a gente pode melhorar a moto, né? Eu consigo sentir Jade sorrindo por trás da máscara. Da mesma forma que sei que ela consegue perceber, por trás da minha é uma careta mostrando os dentes. Estou nervosa, mas ela se diverte de forma suave e doce. Aos seus olhos, provavelmente, tenho muito pouco o que me preocupar. Jade falou. Você sabe que não precisa se preocupar com nada, não sabe, Sable? Ah, Sable é o nome dela. É, eu sabia disso. Responda. É, e ainda assim, eu sei. Não estou preocupado. Digo que não estou nem um pouco preocupado e acho que nunca fui tão pouco convincente. Você pode falar isso, meu amor, mas eu sei como você está. Você vai ficar nervosa até começar. Depois vai agir como se já tivesse feito isso a vida inteira. Lembra a primeira vez que você andou em Aeomoto? Você não me deixou nem colocar lá no banco de tanto medo. Suas mãos eram com pequenas garras prendendo-se a si mesmo, né? Sinta as memórias em meus dedos. Legal a gente ver o pensamento dela, né? Interessante. Mas aí eu jurei a você que tudo ia ficar bem. Contei como eu gostava de andar de Aeomoto quando jovem e como era gostoso sentir o vento pelo tecido. Falou uma pequena pausa porque eu esperei, tá? Então, não estranha se a música foi estranha. Então lá, Jade. De repente, lá está você. Sentou-se, inclinou o corpo para frente e colocou essas mãozinhas no guidão. E pronto. E eu lembro de pensar, vendo você rasgar a areia, olha só ela, pode fazer o que quiser. Jade estende a mão e coloca na borda da minha máscara. E você pode, Silvio. Respiro. Acho que estou pronta. Eu não sei por onde começar. Vou daí de tempo e vou ficar aqui. Acho que estou pronta. Agradeço a Jade pelo incentivo a ser na com a cabeça, demonstrando a minha prontidão. Eu sei que você está, então vamos começar. Você vai precisar falar com o Hilal e Chris. Silvio já deve ter resolvido a sua aeromoto. E Hilal vai compartilhar algo com você. Digamos que é uma coisa tão útil quanto divertida. Sim. Acho que tenho uma ideia do que Jade está falando, mas fico calado. Depois disso, acho que nos vemos por aí. Voltarei em breve. Digo a Jade que voltarei em breve. Sabe, é... Não fique planejando o seu retorno sem nem mesmo ter partido. Demora o tempo que precisar. A decisão que você está tomando lá fora é muito sério. É o que eu comentei, entendeu? Tipo, o jogo quer que você... Cara, não precisa ter pressa para você terminar. Vai no seu ritmo, entendeu? Porque é... Comentei. É basicamente isso, né? Ela está tentando se encontrar. O que ela vai ser na tribo. Como é que é a função dela, digamos assim, entendeu? Então ela meio que vai viajar pelo mundo e... Nessa jornada vai, né? Se descobrir, entendeu? Digo para ela que é por isso que estou muito ansiosa para escolher bem e rapidamente para ir muito longe do caminho errado. O que quero é que você decida ter a minha bênção. Então não me use como desculpa para voltar para casa mais cedo, tá? Ela me conhece. Agora vai falar com o Rila ou... Ah, estarei lá para você... Estarei lá para ver você partir. Fala com o Dries também. Falei para ele arrumar sua aeromoto conciso, mas você sabe como é que é. O que eu digo para você é uma bússola para ajudar em sua jornada. É a mesma que eu usei do meu avô. É avô? Deixa eu ver isso. O artefato, por assim dizer. Coloca o dispositivo na minha palma da minha mão. E ela se encaixa naturalmente, com o peso e acabamentos perfeitos. Cada componente se encaixa com precisão incrível e agradável. Gratidão. Vamos, vamos. Está quase na hora. Gostei dessa narrativa assim de meio que... É como se fosse um livro, né? Narrando, né? O pensamento dela, né? Então isso aqui mostra os objetivos, né? Normalmente. É aqui embaixo, não é? É o Darmoto aqui, né? Cerimônia. Até o momento a tradução está muito boa, né? Não vem nenhuma frase meio sem sentido, uma palavra estranha na tradução. Apesar de ter dito a mim mesmo para não ficar muito ansiosa. É o máximo que posso fazer para não correr atrás de ativistas. Desadmissou o acampamento. Tem sido difícil encontrar lá nos últimos tempos. Mas agora suspeito, praticamente, que ele esteja trabalhando na minha aeromota em segredo. Talvez seja muito mais bonita ou tenha um recurso personalizado. Eu fico pensando, qual será o nome? Qual vai ser a velocidade máxima? Será que minhas pernas vão ficar doloridas? Ou eu vou me acostumar? Ver se viram... Eles se viram um pouco assustados. Sei, vou... Olá! Olá, tudo bem com você hoje? Disseram que você teria algo especial para mim... Aqui. Digo a Tris que me disseram que teria algo especial. Algo para mim, né? Algo especial? A cena é animada, mas ele parece que não me tem a dica. Faço um gesto mais específico lentamente, tentando ser legal e bastante discreta. Mas não consigo. Estou animada demais e as palavras saem pela minha boca. Pergunto a Tris se ele meio que... De repente teria um aeromoto para mim. Sua aeromoto! Ele grita como se tivesse sido uma ideia que ia acabar de ter. Sua aeromoto, sim, é claro. Sim, sua aeromoto. Que eu deveria que eu preparei para você, porque hoje é seu avô... Avô, não é o nome do negócio. Sim? Vocês concordam comigo? Sim, é claro, certo. Sim, sim, tem que fazer isso. Meu sangue gera... Ele esqueceu? Com isso, eu quero dizer que eu providenciei uma coisa para você. É um tipo de bem. Uma espécie de tutorial para você. Um tutorial? Isso, exatamente. Uma experiência de aprendizagem. Sable. Sable, antes de poder ter a sua própria aeromoto, é necessário provar. Você pode guiar uma ao fazer um teste. É um aeromoto diferente. Pense sobre o assunto e acho que nunca vou ouvir sobre essa parte do avô. Mas, diz, parece sério. Bem ou menos... Bem, mais ou menos sério. Então, em vez de se preocupar com a sua aeromoto, você vai experimentar essa aqui. Como teste. Diz a ponta para o corto-areia e o seu lado. É bem antiga e está meio observada. Para testes, se é isso que existe. Vou tentar. Sério? Quer dizer, isso? Bom, mas tenha cuidado. Essa cortaria é mais velha que a Jade. Tati, com respeito. Vá, guia a cortaria pelo anel e volte. É um conselho para você, jovem avôante. Não caia. Ok. Então, essa moto aqui é para a gente testar, né? Ah, tem um barulhinho meio de velha mesmo, hein? Ah, é só isso. Eu só posso passar por aquele anel. Você quer ter mais. Nem corre direito. Pronto. Volta da Driss, que de alguma forma parece ter sido pego e desprevenido. Apesar de saber que eu chegaria. Sable, parabéns. Como foi seu primeiro passeio pré-vôo? Com umas chacolhadas estranhas, uns barulhos inexplicáveis, fogo? Como assim, fogo? Você com certeza perceberia se estivesse pegando fogo, mesmo que só um pouquinho. Sim, com certeza. Bem, obviamente isso não aconteceu. Então, acho que estamos bem. Diz, era essa aero-morto perigosa? Bem... Ela não termina. Não termina. Você já vai falar com o Rilal? Ah, claro. Quase me esqueci de Rilal. A igreja se eu desisto pelo lembrete. Antes de perturbar mais um pouco sobre a aero-morto. Pergunto a ele se ainda vou receber uma. Ora, você está se acostumando com essa cortareia e isso já é bom, não é? Você pode pegar emprestado para as suas tarefinhas. Minhas tarefinhas? E Rilal tem algo para me mostrar, para ajudar você a ampliar a mobilidade que você está buscando. Comer a convicção nesse exercício levemente manchada. Agradeço a Rilal pela ajuda e pela aero-morto. O pato para encontrar Rilal. Será que eu vou ficar com essa por enquanto? Ah, essa aqui é diferente. Não é mesmo, né? Deixa eu ver. Acho que ela fica aqui. Tem um negócio aqui que parece um símbolo de água, né? Deixa eu ver. Fala a pena de novo. Jesus me fez uma série de perguntas cada vez mais estranhas antes de eu dar alguma desculpa. e ir embora. Ok. Não tem mais nada para falar com ele. Peraí, deixa eu sair da moto aqui. Peraí, deixa eu sair da moto aqui. É, parece que é onde os caras consertam as motos, né? Provavelmente aqui vai ser também um local que eu possa melhorá-las, né? Acho que é ali em cima, né? O que ocorreu aqui é com o B, né? O que ocorreu aqui é com o B. 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 a gente cumprimenta com entusiasmo lá que ela volte então estão recebendo esses nomes eu digo a Jade que na verdade só uma grande avante ela rir com certeza você sei uma doutor notável grande avante vou manter esse em mente e é aqui né é tá aqui que ele vai me dar aqui assim que eu me estudo de Rilau recebo uma cena entusiasmado sempre aprecio o entusiasmo e o vigor de Rilau e em um dia como hoje estou pronta para corresponder com um toque de nervosismo para equilibrar pedra de avô isso aí vou tomar isso aqui Rilau me entrega uma pedrinha redonda conforme ela se encaixa em minha mão e tu falou que não veio das mãos de Rilau mas que a mana da rocha passa o dedo e percebo uma leve cidade como estática em um tecido que é isso tento soar menos confusa do que estou mas pergunto para Rilau que é isso assim você não pode partir sem isso porque eu acabei de lidar é uma pedra de avô que você sente e eu digo para Rilau que eu me sinto conectada então tá tudo certo o que você sente nessa pedra é a abertura quando a pedra me parece bem fechada as pés de avô são obrigações para a perpétua elas sugam a energia da perpétua como as esponjas e as mantém para que você possa canalizar agora ela está vazia ou dormente esperando que você a abasteça a perpétua eu pergunto como fazer isso como posso fazer isso leve até as a para as ruínas do templo na margem do seu fladeiro lá você vai poder ativá-la lá abaixo de palmas duas vezes balança um pouco gosto desse bom humor e momentos assim pode aqui quando tiver feito isso quero saber todos os detalhes a beleza o azulzinho é onde está é esse mesmo esse simbolo azul de onde está minha moto na tá então preciso ir para lá né jogando esse jogo aqui que eu sei que não tem combate eu fico me perguntando e acho que eu até sei a resposta jogos precisam ter combate para serem jogos né precisa ter combate para ser um jogo para ser divertido e tipo até que não né a gente está bem acostumado em jogos independente da forma que eles sejam assim né e precisa ter algum tipo de combate por exemplo o Degank Degank pra mim não deveria ter combate no Degank só a exploração ou a resolução de puzzles já estava ótimo pra mim entendeu eu acho que se não tivesse combate nenhum no Degank eu acho que seria um jogo melhor ainda entendeu não que o combate deixou o jogo ruim né mas é eu acho que não precisava entendeu igual também o Degank 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 tem que dar uma volta né tem que dar uma volta aqui né só aqui ó é Acho que é né, tá meio escurecida o símbolo aqui ó Vou ser um tubinho aqui Parece que ela falou, eita Eita porra, quase caí aqui Deixa eu ver se eu consigo ver pelo mapa Ué, ah, consegui Olha, pelo mapa, aparentemente eu tô onde eu deveria estar Será que é isso, peraí Acho que é isso mesmo É aqui mesmo Tá, eu caí aqui Eu vou as bagulhas todas aqui Deixa eu ver Não sei se tem dano de queda né Peraí Pronto É, ela canseira nela Cara, muito da hora o visual do jogo né Ficou muito impressionado Tá, tá A perda lá esteja com uma batida de um coração conforme me aproxima do altar Estou comendo Animada Estou pronta para que Roana me conheça Estou pronta para me conhecer Mais um pausa Mais um pausa Porque eu vou esbirrar de novo Vamos lá Sinta a sua curiosidade nesse local sagrado Sei que estou à sua vista Estou pronta para a luz Mas uma pessoa que se encontra Estou pronta para que Roana me conheça Estou pronta para que Roana me conheça Estou pronta para que Roana me conheça Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a vejo em breve e sigo em busca dos componentes. Juntas vamos criar um novo com o antigo. Legal. Ah, o navegador aqui. Ah, eu marco de longe. Nossa, que diferente. Peraí. Pronto. Ok. Não tem jeito muito bem como funciona o negócio, mas ok. Ah, tá. Agora que eu vi que estava marcado ali no mapinha. Bem legal fazer daqui. Cadê a minha moto? Tá pra cá, né? Então, como eu comentei no começo do vídeo, né? A gente vai meio que modificando a moto, né? Isso é bem legal. Mas, enfim, acho que é isso, né? Dá pra mostrar bem como que está o jogo, a tradução dele. A tradução está boa. Eu só achei estranha aquela palavra ali, us, us, sei lá o que. Estava escrito, us, assim. Entendi muito bem se foi algum erro de tradução ou foi uma tradução meio que adaptada do inglês de uma forma que parece referência à língua... O inglês real, como falando. A forma que o estado está falando, algum tipo de gíria, eu não sei. Mas, enfim, tá legal a tradução, tá bem traduzido. Dá pra entender direitinho a história, né? Não ouvi nada gritante, né? Na tradução, muito errado. O jogo é interessante. É um jogo de exploração, de conhecer personagens. É bem aquela coisa assim, tipo, você vai fazer uma jornada pro mundo aí pra se conhecer, né? Entender o que você quer ser e tal. O jogo deixa já subentendido que não existe um tempo certo pra você terminar um jogo, você vai no seu ritmo, quando você achar melhor e é isso, né? O pessoal botou na nave. Uma voz crepto da máquina na minha frente parece uma olhada, mas mal dá pra ouvir. Para de brincar com esses botões, seu idiota. Desculpe, Rami. Consente-se, acho que não preciso lembrar aqui vocês de como foi trabalhoso chegar até aqui. Estamos quase lá. Certo, vamos ver se é verdade o que foi dito por aquele maquinista idoso. Se não for, eu vou causar um inferno. Ouço o som de ajustes mecânicos sendo feitos. Seis cliques, botões sendo apertados, talvez. Certo, quando eu vou empurrar essa coisa laranja, você puxa aquela, levanta com força. Tá bom, Rami. Consente-se que tem um forte gruindo antes de um barulho de estalo. Ah, na máscara de Rona, não tão forte, vocês vão tudo. De repente, os altos falantes são tomados por estática e um estudo baixo que gradualmente aumenta de tom. Então, o som de alguém comemorando. O som não, estamos voando. Mais comemorações. Queria o som de alguém dançando. Tá bom, tá bom, vamos focar. Essa coisa está rápida, precisamos diminuir um pouco a velocidade. Como fazer isso, Rami? Deixa eu olhar as notações do maquinista. Uma pausa longa e um som estondoso da estática tocando desde quando a nave decolou e ela aumentando o tom. A mim, aquela alavanca, turma, é que você acabou de quebrar. Estamos indo rápido demais. Nós vamos bater, precisamos tentar. A gravação termina aí. Eles caíram aqui, né? Aqui, basicamente, não é a terra que a gente conhece, né? Deve ser um outro local. Ah, tem alguém falando comigo. Não sei se está procurando o calibrador. Logo eu fiquei sem guarda. Beleza, eu acho que foi seu por aqui, senão eu vou parar de jogar. Mas, cara, é isso. O jogo é bom, é legal. Curti a tradução, tá boa. A exploração tá legal. A história também tá interessante, né? Eu quero ver mais do mundo, né? Que não é só o deserto, né? Vai ter outros cenários. E tá aí, né? Pra ninguém ir em pé, é só jogar e aproveitar o jogo, né? Enfim, é isso, né? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia, até o próximo vídeo. Tchau.